Música Música Para me ver, Senhor, salve 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 E aqui já tem minha voz, Para de Deus e eu campeão. Ô mãe, ô mãe, Gosto que eu não meio você, mamão. Ô mãe, ô mãe, Gosto que eu não meio você, mamão. Ô mãe, ô mãe, Gosto que eu não meio você, mamão. Ô mãe, ô mãe, O Mato Cante, que quer manter mais O Mato Cante é o tempo, não vejo você não O Mato Cante é o dificultoso e vou ter menos O Mato Cante é o tempo todo ventório O Mato Cante é o tempo voltou O Mato Cante é o tempo voltou O Mato Cante é o tempo voltou Oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, oh mais, oh mais. É quando o tempo não se for no fundo, oh mais, oh mais, oh mais. Vai, 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 vai Vai se deve chegar잔 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá